O que é a biblioteca? Um, que a minha mulher lançou cá em 2011, eu só tenho o volume 2, está esgotado, o volume 1, não consegui arranjar. E outro, que eu também lancei nos 50 anos, de crónicas, esse é mais autobiográfico, pode ser lido. E porquê que eu estou a oferecer isso? Porque eu não sou escritor, eu organizo os blocos da desofrenia há 20 anos, 22 anos. Este é o 39º. Todos os anos fazíamos dois, agora só estamos a fazer um. Já estivemos em várias ilhas, estivemos no Brasil, estivemos em Macau, estivemos na Galiza, estivemos no Canadá, é mostrado em toda a parte. E o que é que são os blocos da desofrenia? Conforme o próprio nome indica, desofrenia é a língua de todos os laços. E quando eu digo todos, são todos aqueles que são descendentes de portugueses, aqueles que são portugueses, e aqueles, como eu digo, eu também sou tradutor, aqueles que trabalham da língua portuguesa. Nós já tivemos intérpretes de várias nacionalidades nos blocos, portanto, a nossa lusofrenia engloba não só as pessoas que têm sangue ou a língua portuguesa, mas, sobretudo, aqueles que trabalham da língua portuguesa. Portanto, sem desistir sobre raças, países, religiões, etc. É isso que nos une. E é a lusofrenia que nós defendemos. É uma lusofrenia escrita e lida, que é aquilo que vocês hoje fazem no smartphone rapidamente. E deixaram de sentir cheio, por exemplo, neste livro, que é de 2011, e tem um cheiro característico. E vocês não conseguem perceber que eu, quando pego um livro meu, há 50 anos, o meu primeiro livro, aquele livro, cheira-me há 50 anos. E, portanto, eu, quando vou ler, já tenho um contexto totalmente diferente de este que saiu agora. Portanto, só aí já há uma diferença entre um smartphone. Eu também leio o título, também consigo ler, mas não tenho o mesmo sabor do papel. Isto é para vos dizer o seguinte. Todos os que é que estamos, exceto o Madruga e a Anabela, somos escritores açorianos. Eu não nasci nos Açores, eu sou cá de lá há 20 anos, ainda é muito pouco, mas estou totalmente açorianizado. Ou seja, eu aprendi tudo o que havia a aprender da história dos Açores. Conheço alguma das ilhas melhores do que algum dos habitantes das próprias ilhas. Conheço a história das ilhas e conheço a literatura das ilhas. E quando eu falo de conhecer a literatura das ilhas, é aquilo que se escreveu nos últimos 500 anos sobre essa ilha. E é isso que nós levamos a todos os sítios onde vamos esta partilha entre autores e a população estudantil e os professores. Portanto, para que as pessoas possam conviver, uma das maiores dádivas que pode existir, que vocês no futuro darão valor ao Ronaldo, é que eu conheci aquele escritor em 2024, numa sessão da minha escola. E pode ser, porque aqui algum destes escritores um dia ganha um prémio na aula de pesado. E pode ser, dizem, ah, eu conheci o há muito tempo. Comigo aconteceram coisas dessas e eu prezo imenso momentos de encontros desses. Uma das coisas mais importantes para mim foi um jovem frango grego. Andou comigo no teatro universitário nos anos 60, no primeiro tempo, em termos de voz a voz. E um dia declarou um poema meu em público. Eu nunca mais me esqueci, foi um momento importante, porque ele era cérebro, ele era conhecido, eu não era. E isso é um momento importante. Portanto, às vezes são esses pequenos momentos da nossa vida, da vossa idade, que nós, pelo eterno, mais tarde, são de novo. Para mim foram úteis no sentido de me ajudar a escrever, toda a vida eu escrevi. Mas não sou escritório, eu não tenho a dizer, mas tenho muitos livros escritores, mas não sou escritores. Escritores? Escritores? É o Pedro Almeida Maia, o Pedro Almeida Maia, o Pedro Almeida Maia, o Pedro Almeida Maia, o Pedro Almeida Maia. Portanto, há uma diferença entre aqueles que nos incluem, e aqueles que são escritores. Infelizmente, em Portugal, a maior parte das pessoas ainda não vive deste tipo. Há mais de Deus, outras é, mas é isso que eu conheço. Para vocês, para sinto-lhes apontar, não sei se conhecem alguma das obras que eles fizeram, provavelmente não. Mas sinto-lhes apontado para fazer todas as perguntas que entenderam que é por isso que nós gastamos. Obrigado pela nossa atenção. Aplausos Sou natural do Pico, assisti numa francesia chamada Piedade, que era uma francesia, o chocolate, dos anos 50, do lado de tudo, e de onde só se saía para ir para a América, para ir para o Feial, quando estava doendo, e para ir para o serviço militar, que era na terceira. Portanto, isto eram as perspetivas que nós tínhamos na Piedade nesses anos de 1950. O Francisco já referiu aqui questões que são de geração. E, portanto, eu também não tinha livros em casa. Tive uns jornais que chegavam na América. As escolas, ou para um passeio, não tinham, não tinham, não tinham livros. Eu tinha um livro de livraria de livros muito antigos que já ninguém lia. E tinham, na última sala alta, e na última prateleira, lá em cima, a qual só se chegava através de uma escada, estavam aqueles livros que nós não podíamos ler. A Bíblia de Castelo Branco, a Bíblia de Queiroz e outros. Portanto, isto para dizer o quê? De algum modo, eu tive todas as condições para não gostar de livros. E, no entanto, acabei de passar a minha vida à volta de livros. Quer lendo, quer escrevendo sobre esses livros, quer escrevendo os meus. E isso deve-se também a um aspecto que o Francisco já viu, que é das bibliotecas intolerantes que andavam pelas freguesias. Umas caminhas com um ar estranho, com um ar de pesouros. Mas era ali que nós liamos nas férias e podíamos aceder, de forma mais ou menos livre, àquilo que eram os livros. Portanto, isto para entrar muito, muito rapidamente, por há de fazer aquilo. Eu tenho aqui um livro, um livro que foi publicado mês passado. É uma terceira edição, um livro que foi saído em 2005, chama-se Santo do Mar sobre o Mar. Santo do Mar é uma freguesia, não é a minha freguesia, tal coisa. Isso é uma freguesia, porque nós nos mudamos. A minha família e os meus pais mudaram-se para lá, quando nós éramos os tempos. O meu pai trabalhava nos barcos, na construção global. E para trabalhar em Santo do Mar, que ficava a 11 km de distância, ele tinha de passar lá a semana toda. E então decidiram que seria mais simples para a família mudarmos todos para a freguesia. Portanto, é o meu livro, é exatamente sobre essa freguesia. A história não é uma história diferente de Santo do Mar. São histórias, a partir de histórias de Santo do Mar. Aliás, a primeira narrativa que aqui aparece, não tem um ar, digamos, catastrófico, que passa por ser um sono, mas é a transposição de aquilo que aconteceu numa década de 50, que foi uma grande tromba de água que caiu e destruiu uma parte da freguesia. Portanto, só que isto aqui aparece transformado em outra coisa. Depois, há aqui personagens e personalidades que deram vida e deram orgulho, um caráter especial para o Santo do Mar e que eu aproveitei para transformar literariamente por aquilo que elas significam, exemplaridade, se nós quisermos. Há aqui duas figuras, sei lá, duas figuras e meia. Duas figuras que eu trabalho separadamente e contribuíram para que a freguesia fosse e foi. Uma delas é o professor e a outra delas é uma personagem que já falei em particular. O professor, dos anos 30, 40, dada em função do ensino primário, como se chamava a palavra, conseguiu que na freguesia não houvesse analfabetos e que em cada casa houvesse um tinteiro e um bom papel ou folhas de papel para escrever. Ele conseguiu isso muito à base do seu empenhamento, que era andar para as ruas à procura daqueles que faltavam e chamar espalhas e coisa toda. Mas conseguiu efetivamente isso. E isso foi importante para o desenvolvimento de todas as pessoas, a começar com as pessoas e a começar e prolongar-se depois na comunidade enquanto tal. E também na formação de pessoas que saíram da freguesia e construíram o seu lugar fora da região. A outra pessoa que está aqui também, embora não tratada individualmente, é o padre. O padre, obviamente, ocupava-se daquilo que era o seu campo específico das almas, mas foi ao além empenhado também no bem-estar material da freguesia. Portanto, ele conseguiu que se fosse ao alto da freguesia, buscar água e canalizou para a freguesia. Depois conseguiu também que se construísse, no meado do século XIX, um porto que se manteve até o século XX, ou seja, um século depois, o porto ainda estava a funcionar. Portanto, o que é que tinha sido bem construído. E foi isso também que ajudou depois a construção normal que havia ali no porto de arreagem e de barragem. A outra personagem que eu vejo de ver que dou-lhe um destaque no capítulo Provas, tem a ver com uma questão que o Geraldo Mal nos diz respeito também, porque trata-se de um jovem de 17 anos que saiu de Santo Romário e que emigrou para os Estados Unidos com alguns centros que se deve ter apanhado na pós-tarrestre. Os Estados Unidos atravessou a América com uns centros no bolso e fixou-se na Califórnia. E levava já algumas instruções ou algumas informações sobre a construção naval. E foi esse jovem que saiu do pico aos 17 anos que na Califórnia, na zona de São Francisco, construiu um estaleiro naval. Pôs-se com a ajuda do Irmão e um pôs-se com um estaleiro naval que se tornou uma referência na costa oeste americana. Que ainda hoje, lá estavam os traços desse estaleiro. A história está muito bem preservada pelo que se devemos, inclusivamente a história dos barcos, que foram muitos que foram construídos. Portanto, esse homem chamava-se, o jovem chamava-se, chamou-se Manoel Ignácio de Nunes. E é uma outra das referências, é uma das personalidades que eu quis tratar neste livro. Portanto, por todas essas razões, porque foi alguém que apanhou uma oportunidade, e teve uma oportunidade, e agarrou-a com todas as forças a construir. De facto, foi o seu império, porque durante a Segunda Guerra Mundial, os estaleiros dos irmãos Nunes, Manoel e o António, foram requisitados dos Estados Unidos para construírem barcos para a marinha do norte-americano. Portanto, isto quer dizer que alguém que teve uma oportunidade, saiu, agarrou-a e construiu o seu destino. Isto é também alguma coisa que nos compete a nós, a cantar as nossas oportunidades, aproveitá-las e traçar o nosso percurso. Era um pouco isto que eu tinha para lhe deixar, isto é uma esta conversa a ver, a pretexto único e a pretexto também da vida, que é a vida de cada um. Eu pois aí deixarei o livro na Biblioteca de São Paulo, se estiverem interessados em aprofundar mais a abertura, portanto, Santo Romário sou muito mar. Muito obrigado por vossos estados neste ano. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão também dispostos? Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Gosto muito grande por contar histórias, acho que encontro, tento encontrar histórias interessantes do nosso passado, do passado dos assuntos, na vida real, sou psicólogo do trabalho, para quem não sabe o psicólogo do trabalho faz entrevistas de emprego, faz orientação vocacional, testes psicotécnicos e essas coisas que para vocês se calhar também pode ser interessante. Mas gostava que fossem pensando em alguma pergunta que gostassem de colocar, para que no final ouvimos também o que vocês têm a dizer, assim acho que tem mais graça. Uma das histórias sobre as quais escrevi, gostava de fazer só aqui a introdução e não vou levar muito tempo, mas é uma história que vocês conhecem bem, penso eu, a história de um jovem que vem de São Miguel com a família para a igreja Santa Maria, e que em 1960, com 16 anos, tem uma vontade muito grande de viajar para a América e na envolvência da vida do aeroporto aqui de Santa Maria, quando ainda havia muita reflexão americana, decide introduzir-se no vão de roda de um avião, para, evitando comprar outro bilhete de avião, de chegar na América. Ora, é um jovem que não teve, mesmo as oportunidades que vocês têm, de estudar e de continuar e, provavelmente, continuarem os vossos estudos, de uma família que vivia dos rendimentos que o aeroporto proporcionava, que frequentava o cinema, ainda antes desta reprovação, porque agora o vossos cinema está muito mais apelativo do que era no passado, mas já no passado fazia os jovens sonhar, e sonhar principalmente com a América. Ali, um ator muito conhecido, que era o John Wayne, que aparecia na maior parte dos filhos, e entusiasmava os jovens com a velocidade, e não só, a conhecerem a América ou poderem, um dia, chegar à América. Esse livro chama-se Ilha América, foi publicado em 2020, faz parte do programa Regional de Leitura, e tem sido muito bem recebido nas escolas, e alguns dos alunos têm feito trabalhos com esse tema, que, para mim, é uma honra muito grande. Deu muito trabalho a escrever, porque implicava perceber o que é que é viajar dentro do vão-da-roda de um avião, num tempo em que todo o funcionamento que o avião era hidráulico, quando era toda a base de alavancas e manivelas e coisas assim do jeito, os perigos que era tentar essa viagem, podia ter morrido em vários momentos, o primeiro momento é tentar seguir para o avião, o segundo é quando a roda sobe e ele está dentro do compartimento, e pode ser esmagado pela roda. O terceiro é devido à privação de oxigênio, a alta altitude ele pode desmaiar, no fundo, a seguir também pode morrer quando o alça-pão abre para a roda descente, e a gestão inconsciente pode cair, no mar ou em terra, não se sabe, e se eventualmente conseguir escapar a todos esses obstáculos, no final, na aterragem, com todos os cerravões implicados na aterragem, também pode obviamente cair, pode magoar-se muito seriamente. Portanto, não façam isso em casa, não pensem em fazer isso, obviamente que é muito perigoso, ainda hoje em dia há casos, há pessoas que tentam fazer isso e é muito perigoso, mas a história, acho que mostra com muita clareza a vontade que as pessoas tenham de sair e de conhecer a América, já não tem aqui, hoje em dia essa resultado é que existe, mas mais facilmente temos acesso a um pedido da opinião ou a alguma outra forma de lá chegar. Gostava muito de ouvir as boas suas perguntas, se as tiverem, gostava de ter um bocado de tempo para responder, se então sabe o que está. Muito obrigado por me receber, por nos receber. Eu vou pedir licença para falar sentado, não é por causa da idade, mas fico muito nervosa quando estou com o microfone. Eu chamo Ana Bela Freitas, aqui diz também mimoso, já fui mimoso, provavelmente com esse nome, vocês têm cá dois livros na escola, porque eles fizeram parte do ano nacional de leitura, um é o poeta, nem o conto de Diogo Braga, e outro é aquela palavra rara, e por acaso o editor foi precisamente aquele senhor que vocês ouviram, o Francisco madrugou para o editor desses dois livros. A Mãe Nela, hoje, já não sei bem, vou lançar outro livro também sobre a ilha, que se chama A Voz de Alha, e tanto aquela palavra mar para uma voz de ilha, falam, falam da ilha, e falam daquilo que acontece em todos os inheiros, a imigração, o homem não é, ele vai falar nisso, não é? E a saudade, de quem parte, de quem fica. Eu sou professora, agora já me dou aulas no meio do livro das três, foi aí que eu comecei a dar aulas, aliás, comecei a dar aulas no secundário, depois fiquei no meio do livro das três, neste momento continuo a dar aulas, mas, mas para o superior educação, portanto, basicamente, de forma, aqueles que vão ser o vosso professor. E escrevo há muitos anos, porque eu comecei a escrever quando tinha a possibilidade. O primeiro livro que eu publiquei tinha 16 anos. E o Urbano que teve muito pouco a lenda há bocado, e disse uma coisa muito interessante. E ele disse que tinha chegado aos livros, mas que tinha começado, e sabe que eu vi a ligação, ou o facto de ter livros, uma coisa que o Francisco Madruga também comemorou. Depois eu cheguei aos livros exatamente pelo motivo contrário. Eu nasci em Lisboa, e vivia num bairro onde tinha um jardim livre durante a minha casa, no bairro, portanto, era o mar fechado, e havia muitos filhos no bairro. Portanto, basicamente, eu saía novamente de casa, e após o jardim mercado de filhos, à hora do almoço chamá-lo e me almoçaram, tarde fazia exatamente a mesma coisa. Era mal quando eu subia, mas geralmente íamos para casa com todos os outros, portanto, até aos 8 anos vivia assim a minha vida super triste. Aos 8 anos fui viver para o porto, para o meio da cidade, numa zona de trânsito, não conhecia ninguém, não tinha amigos, vivia num apartamento, portanto, também não dava pequeno, não dava patilar ninguém a brincar comigo, não tinha jardins ali perto, fiquei uma menina sozinha. Só que em minha casa havia bastante dinheiro de livros, não eram livros para crianças, mas eram livros. E foi isso que comecei a fazer a partir de 8 anos. E quem começa a ler, inevitavelmente acaba também por escrever. E comecei a escrever, tinha 14 anos. A polícia onde eu andava fazia, de 2 em 2 anos, a gente chamava os novos portugais, que era um concurso de poesia, de contos, até de efeitos de fogos, arranjos portugais, etc. E eu não sabia fazer mais nada a não ser escrever. E então escrevi, claro que escrevi, comecei a escrever poemas, poemas, versos. E ganhei um prémio nesse ano. E depois continuei a escrever o verso, voltei a ganhar mais prémios. E foi o meu pai, que há uns 16 anos, já resolvi ouvir toda a poesia e publicar o livro. Portanto, a partir daí nunca mais deixei de escrever e escrevi para a nossa idade. Portanto, escrevi para crianças, escrevi para jovens. E acho que vocês hoje têm uma curiosidade de encontrar aqui 6 pessoas. Todas elas se dedicam à literatura, mas de maneiras diferentes. Não é só quem escreve, é também quem publica, é também quem promove os encontros, onde os escritores falam sobre a sua obra, sobre o seu trabalho. E portanto, acho que isso ficará na vossa lembrança. E espero que seja, nós tenhamos contribuído para vocês se aproximarem um bocadinho mais dos livros. De uma maneira que hoje é muito mais ver, é muito mais fácil. Como dizia, de madruga, nós não temos acesso, vocês não têm acesso só aos livros de papel. Tem também acesso aos livros de eletrónico. Se bem que o livro de Miguel tem uma coisa que o Cris, que ainda há pouco, tem cheio. Tem cheio e tem... nós podemos também utilizar o capa. Há livros que eu tenho que ver, por exemplo, em cuja capa há personagens que têm um bocadinho possível. Portanto, são sempre os livros. E é um prazer para alguns dos nossos filhos criar as folhas, gerar as tintas. Os livros para crianças são mostrados. Portanto, têm mais cheio e mais tintas do que os outros que só têm letras. E penso que isso aumenta o nosso prazer no livro. Relativamente ao livro. Desejo-vos a todos boas leituras e depois, se quiserem, para o livro. Fala mais baixo. Eu não consigo levantar agora. Esse aqui. Estou bem... Eu não sei o que há mais. Olha, é só o que eu estou aqui. Tenho chegando agora. Eu não consigo levantar de mim. Eu não consigo levantar, mas eu não consigo levantar. Eu posso me levantar. Eu sei lá, eu tenho um cuidado. Eu posso me levantar aqui. Eu não posso... Eu? Eu estou aqui. Eu tenho um espero. Eu não posso... Eu tenho aqui. Eu estou aqui. e por mais 100 mil anos, o único que deve ser aqui, os outros imigrantes do Código. Estudei os milhares nem mal cura, porque eles são os milhares do Código do Código. Tive também a sorte de haver um dos professores, que tinha uma irmã casada com a minha francesinha, que eu tinha sempre lá passado, na parte das mesas regras, e que me aconselhava nas leituras que devia fazer de uma vez que, no seu irmão, quase todos os autores que houve uma língua portuguesa estavam proibidos. Esse professor, mais tarde, foi reitor da Universidade de Açores e chamava-se doutor Sérgio. A partir daí, a partir do curso de seminário, encontrei serviço militar na reunião e depois comecei muito duvidoso a tentar a escrita, quando também o transformei em funcionário público, depois devia levar o serviço militar. Tentei a escrita, tentei as artes plásticas, tentei também o teatro. Estraguei muito papel, volei muita tela e depois acabei por me surgir um pouco mais ao teatro, que era uma coisa que ainda hoje considero extremamente importante para toda a gente, mas foi para mim extremamente importante porque me ajudou a conhecer muita gente. E depois também tive a sorte de encontrar sempre alguém que ia publicando os meus escritos. Publiquei teosia, publiquei ficção negativa, publiquei teatro e até um almoço no sangue. A partir daí devo dizer que essa obra só fala do que eu sei fazer e que eu conheço. Portanto, nunca me deu para estar a escrever histórias que se passam com gente de outros países ou de outros lugares. Quase sempre as minhas histórias centram-se todas em pessoas dos Açores ou então das nossas comunidades de Muitentos. De resto, aí há pouco tempo publiquei o meu lance e agora andei aqui a esta obra com mais uma vez a ver o que tem que ter esse. E cá estou a comentar com as vossas perguntas, que eu penso que era importante, sobretudo, também ouvir os vossos ensinamentos. Está bem? Está bem? Obrigada. Ora, não sei se têm alguma curiosidade, alguma pergunta a fazer. Eu estou a ver aqui, e não posso deixar passar esta oportunidade sem dizer isto, algumas alunas que já ganharam alguns prémios, nomeadamente no concurso de uma aventura literária. Já tivemos alguns prémios aqui na escola. E, portanto, não sei se querem partilhar alguma coisa, se querem saber alguma curiosidade sobre a história de vida, o porquê que começaram a escrever, alguns autores já referiram isso, não é? Não sei. Quem é que querem começar a fazer alguma pergunta? O que gostei é primeiro. Tem-se uma pergunta? Ninguém tem nenhuma curiosidade? Já conheciam algum destes autores que estão aqui hoje connosco? Não? Ainda não tiveram a oportunidade de ver as obras que fazem parte do clã de jornal de leitura? Bem, eu não sei isto. Gusta sempre que começaram a fazer a primeira pergunta. Quem tem alguma curiosidade? Os membros ali atrás, que estiveram tão atentos, têm alguma curiosidade? Que queiram partilhar para nós? Porquê a gente já escreveu poesia? Estão todos muito empobinhados. Não sei como é que vamos desbloquear o vídeo. Pois é isso. Tem ali um. Há um clube de leitura. O nosso clube de leitura é um clube que se calhar a maior parte dos alunos que está aqui hoje estão inscritos. Já existe na escola, pelo menos há quatro anos. E consiste em ler. Precisamente em ler. Os alunos, semanalmente, têm uma hora em que lêem. E depois, não sei se alguém quer fazer o que é que faz parte do clube de leitura aqui. Eu sei que fazem. Muito bem. Chega aqui, o clube. Dá um botão com ele. Vai vir! Agora, como é que te chamas? Miguel, queres-nos explicar o que é que consiste o clube de leitura? Ela é de disto e lá não.